Música Essa aqui vai ter de mão beijada no meu coração Acertou na música, moça Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na música, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada no meu coração Acertou na música, moça E você é uma emoção E se imaginou que eu ia por minha saudade E na sua mão você tinha a paixão Você tinha a paixão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na música, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada no meu coração Acertou na música, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada no meu coração Acertou na música, moça Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Você acertou, hein? Aí você acertou, bebê Embaixador, respeita! Fala comigo, o nome dele é Thierry! Fala comigo, o nome dele é Thierry!